Olha, quando você pensar que chegou em seu limite, não pare, pois é lá que você encontrará forças para ir além. Que tal começar esta manhã adotando algumas atitudes que farão você sorrir e levar a vida com mais leveza? Vamos lá! Não se acomode com o que sabe. O conhecimento abre portas para as novas possibilidades. Tenha metas. A visão clara daquilo que deseja aumenta a sua motivação e entusiasmo. Comece algo novo. Mesmo que os outros digam que é impossível, para de falar e faça. Atitudes são palavras que brotam da alma e muitas vezes não são verbalizadas pela boca. Escolha a coragem ao invés do medo. E repito, escolha a coragem ao invés do medo. Vá além que você pensa ser capaz. Comece colocando essas simples dicas em prática. Se falhar, não tem problema. Ao menos você cresceu.